O que é isso? O que é isso? Tende compaixão de nós, Senhor, e recordei a Vossa aliança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Deus, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim, a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tendo piedade de nós, Senhor, tendo piedade de nós, Cristo, tendo piedade de nós, Senhor, 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 Oremos. Atendei, Senhor, as nossas súplicas e olhai benignamente por aqueles que esperam na vossa misericórdia, para que purificados das suas culpas, vivam santamente e alcancem as vossas promessas. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro do Génesis Naqueles dias, Abraão caiu de rosto por terra e Deus falou-lhe assim Esta é a minha aliança contigo. Serás pai de um grande número de nações. Já não te chamarás Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque farei de ti o pai de um grande número de nações. Farei que tenhas incontável descendência, que des origem a povos e de ti sairão reis. Estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência, de geração em geração. Será uma aliança perpétua, para que eu seja o teu Deus e o Deus dos teus futuros descendentes. A ti e à tua futura descendência darei a terra em que tens habitado como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em posse perpétua. Serei o vosso Deus. Deus disse ainda a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência futura, de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor jamais esquece A sua aliança O Senhor jamais esquece A sua aliança O Senhor jamais esquece A sua aliança O Senhor jamais esquece O Senhor jamais esquece A sua aliança A sua aliança Procurei o Senhor e o seu poder Procurei sempre a sua faça A sua aliança Recordai as suas maravilhas Recordai as suas maravilhas Recordai as suas maravilhas Os seus prodígios e os oráculos da sua boca O Senhor O Senhor jamais esquece O Senhor jamais esquece A sua aliança O Senhor jamais esquece A sua aliança Vós descendentes de Abraão, seu servo Filhos de Jacob, seu eleito Ele é o Senhor, o nosso Deus E as tuas sentenças são lei em toda a terra O Senhor jamais esquece a sua aliança O Senhor jamais esquece a sua aliança Ele recorda sempre a sua aliança A palavra que empenhou para mil gerações O pacto que estabeleceu com Abraão O juramento que fez a Isaac O Senhor jamais esquece a sua aliança O Senhor jamais esquece a sua aliança Glória a vós, ó Cristo Glória a vós, ó Cristo Palavra de Deus Glória a vós, ó Cristo Glória a vós, ó Cristo Glória a vós, ó Cristo Palavra de Deus Se hoje ouvirdes a voz do Senhor Glória a vós, ó Cristo 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 Palavra de Deus O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá a morte. Responderam-lhe os judeus, Agora sabemos que tens o demónio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca sofrerá a morte. Serás tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas também morreram. Quem pretendes ser? Disse-lhe Jesus. Se eu me glorificar a mim próprio, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu pai, aquele de quem dizeis, é o nosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu conheço-o, e se dissesse que não o conhecia, seria mentiroso como vós. Mas eu conheço-o, e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu e exultou de alegria. Disseram-lhe então os judeus, Ainda não tens cinquenta anos, e viste Abraão? Jesus respondeu-lhes, Em verdade, em verdade vos digo, Antes de Abraão existir, Eu sou. Então agarraram em pedras, Para apadrejarem Jesus, Mas ele ocultou-se, E saiu do templo. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, As duas leituras de hoje, E também o salmo responsorial, Que nos foi cantado, Falam-nos da figura de Abraão. O Senhor Jesus, Até usa, Abraão, para dizer, Antes de Abraão existir, Eu sou. E o diálogo que ele hoje tem com os judeus, É sobre Abraão. Por que razão, Aparece a figura de Abraão, Neste santo tempo da quaresma? Nós aprendemos com ele, Duas coisas muito importantes, Para a nossa vida. A primeira, É o profundo respeito, Que Deus, Impôs, A Abraão, Com a sua presença, E o profundo respeito, Que Abraão tinha por Deus. O texto, Começava por nos dizer, Que Abraão, Caiu de rosto por terra. Abraão, Caiu de rosto por terra. E Deus falou-lhe. Portanto, Abraão aproximou-se de Deus, Com um profundo respeito, Do seu coração. Porque perante Deus, Nós temos que nos apresentar, Com respeito, Com temores. Tal e qual, Como os pastorinhos, Aqui neste local bendito. Eles aprenderam, A rezar com o anjo, De rosto por terra. Em adoração, Em respeito por Deus. E quando Nossa Senhora, Aqui apareceu a primeira vez, Aqui onde estamos, Eles sentiram-se, Levados, Por uma moção interior, Sentiram-se levados, A pôr o rosto por terra, Diante de Nossa Senhora, Em respeito, E em adoração. Por isso, Nós aprendemos com Abraão, E aprendemos, Com os pastorinhos, A que devemos ter respeito, Temor, E amor, A Deus. Que este gesto, Do rosto por terra, Significa, Não perder, O santo temor, De Deus. Não perder, O respeito, Perante de Nossa Senhora. E a segunda coisa, A que aprendemos de Abraão, É a sua profunda fé, A sua fé sem limites, Que o levou, A confiar, Sempre, Sempre, Em Deus. Porque Deus prometeu-lhe, Uma aliança eterna, Uma descendência, Mas Abraão, Não tinha filhos, Portanto, Teve que acreditar, Que era assim, Deus disse-lhe, Dar-te-lhe uma descendência, De geração em geração, Será uma aliança perpétua, Contigo e os teus descendentes, Mas quando Deus lhe diz isto, Ele não tinha descendentes, Portanto, Teve de acreditar, Teve de, Com o seu coração, Aceitar tudo aquilo, Que Deus lhe dizia, Pela fé, Porque Deus lhe dizia, Pela fé, E nós, Aprendemos com os pastorinhos, Tal e qual, O mesmo com Abraão, Nossa Senhora disse-lhes aqui, Onde estamos, Quero que vinhais aqui, Seis vezes seguidas, E não lhes disse, Para quê? Disse, Quero que vinhais aqui, Que sejais fiéis, Que pela fé, Acrediteis, Que eu quero que vinhais aqui, Seis vezes, E vieram, E muitos sofreram, Por causa disso, Muitas incompreensões, Muitas perseguições, Para virem aqui, Para serem fiéis à fé, Porque acreditaram, Que Nossa Senhora, Não os enganava, Tal e qual, Como Abraão, Que pela fé, Acreditou no Senhor, Devemos pedir, A Nossa Senhora, Estes dois, Dons, Para nós, Hoje, Nesta Santa Missa, O dom, De adorarmos, O Senhor, Com respeito, O dom, De não perdermos, O santo temor, Do Senhor, E o dom, De uma fé, Profunda, Uma fé, Que acredite, Uma fé, Que confie, Uma fé, Que se entrega, Ao Senhor, De todo o coração, Que assim seja, Que se entrega, 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 Irmãos e irmãs, Abraão é o nosso Pai na fé, mas Jesus é a palavra que dá a vida. Oremos ao Deus da Aliança, dizendo, Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos cristãos que ouvem a palavra de Jesus, pelos que aguardam fielmente até à morte, e pelos que a fazem frutificar em boas obras, oremos, irmãos. Pelos descendentes de Abraão, o Pai dos crentes, pelas nações que nele tiveram a sua origem, e pelos que moram na terra que Deus lhes deu, oremos, irmãos. Pelos que gostam de ouvir Jesus falar do Pai, pelos que creem que Ele está vivo para sempre, e pelos que se alegram com os dons que dele recebem, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos homens com quem Deus faz aliança ainda hoje, pelos que a mantêm e a vivem com alegria, e por aqueles que a rejeitam e abandonam, oremos, irmãos. Por esta Assembleia, pelos mais novos, pelos mais velhos e pelos idosos, e por aqueles que estão prestes a deixar-nos, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Senhor, fazei-nos viver sempre na aliança que um dia estabelecestes com Abraão e cumpristes plenamente em vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem e que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da vida e do trabalho do homem, e que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito sejais, Senhor, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da vida e do trabalho do homem, e que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar, vinho da salvação. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o sacrifício que vos apresentamos, e fazei que ele sirva para a nossa conversão e para a salvação de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, santo, 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 Nas alturas Oh, sana Nas alturas Bendito Que vem Em nome do Senhor Oh, sana Oh, sana Oh, sana Nas alturas Oh, sana Nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade Santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós De igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Faz a isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vindo Senhor Jesus Celebrando agora o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir está a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a vida e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles na vossa misericórdia partiram deste mundo admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós Senhor e dai-nos a herança de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com São José seu Esposo os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre porque nos chamamos e somos filhos de Deus ousamos dizer como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estes nos céus santificado seja o vosso modo venha a nós o vosso bem seja feita a vossa vontade é santo o pão nosso que ainda viremos e doí-os perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós que nos vamos a que nos dê e não nos deixeis que não nos deixeis mas livrai-nos todo o mal Senhor e dai ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sem perigos do pecado e toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador Senhor Jesus Cristo que disseres aos vossos apóstolos deixo-vos a paz dou-vos a minha paz não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa igreja e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco saudai-vos na paz de Cristo Cordeiro de Deus que atireis o pecado do mundo tende piedade de nós Cordeiro de Deus que atireis o pecado do mundo tende piedade de nós Cordeiro de Deus que atireis que atireis o pecado do mundo dói-nos 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 a paz eis eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que sumiu-lhe a nossa eis o Cordeiro de Deus eis o Cordeiro de Deus que atireis o pecado o pecado o pecado do mundo que atireis o pecado o pecado eis o Cordeiro de Deus que atireis o pecado o pecado que atireis Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue Cristo Jesus que herde condição divina não se valeu da sua igualdade com Deus mas aniquilou-se a si próprio Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue assumindo a condição de servo tornou-se semelhão semelhante semelhante aos homens aparecendo como o homem humilhou-se ainda mais obedecendo-te obedecendo-te até a morte e morte de cruz Jesus Cristo Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue pelo seu sangue por isso Deus o exaltou e lhe deu-lhe e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu na terra e nos abismos Jesus Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue e toda a língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue e purificou-nos e purificou-nos não se valeu não se valeu da sua igualdade com Deus mas aniquilou-nos a si próprio Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue pelo seu sangue até a morte até a morte e morte e morte de cruz Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue pelo seu sangue pelo seu sangue amou-nos 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 Deus enviou ao mundo o seu Filho de Génito para que vivamos nela, para que vivamos nela. Deus enviou ao mundo o seu Filho de Génito para que vivamos nela, para que vivamos nela. Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com o que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Como tendes nesta pagela, rezemos a oração à Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Reino e Glutário de Fátima, Bendito entre todos os cantos, É a cenagem de Deus que nos tem pedido a sua exposição É o Senhor do nosso povo É o Senhor do meu pai e do meu pai O Senhor do Senhor do meu pai É esta cruz e o Senhor do meu filho Sinal do fogo e o Senhor do Espírito Santo Ensina-nos nesta látima que nasce a Deus Que nas mudanças eternas Que o pai afeta-nos pequenos Nós teus afogos de contamento Portanto, eu tenho a alma de coração Seu refúgio dos pecadores E o caminho que conduz até Deus E lida aos meus irmãos Na fé, na esperança e no amor A ti em terra E lida aos meus irmãos Por ti, Deus o alcançado Ó Virgem de Rosário de Fátima E enfim E a infícito 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 E as suas mãos a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se torne sinal de salvação para quantos os usarem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Com doces palavras, mandou-nos rezar, a Virgem Maria, para nos salvar. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. Amém. Amém.